Salve, cara, beleza? Começando mais um vídeo top, é top, é top, é derrubando o energético. Quase derrubaram, meu dream. Não, é energético. Monster. E hoje também lá no Suzuka Racer, mano, mais um rolê top, vai ter muito carro japonês e toda a equipe da W Brasil praticamente vai estar lá. É ou não é o Obama brasileiro? Presida na área, nós estamos colando em peso. Segue o vídeo pesado, estamos... Eu não vou colar o... Segue o vídeo pesado. Tamo junto, deixa seu like, se inscreva que é de graça e é nóis. A gente tá aqui batendo um papo sobre o rolê do final de semana, que vai sair no canal do WTV, link na descrição. Como é que foi, Rô? Foi insano, né? Aconteceu várias coisas. Quem que saiu correndo no meio da praça às 4 horas da manhã, sozinho? Um maluco conhecido como presida. Ele ainda falou assim, eu vou correr na praça que todo mundo morreu. Que todo mundo morreu. Sensacional. Não, foi isso eu lembro, eu falei que queria parar, para na praça que todo mundo morreu. Quero comprar aqui, ó, mais uma vez, o patrocínio entrando, o Monster patrocina nóis, W Brasil. Pedágio, uma merda, tamo sem parar ainda. Né, amor? Ah, não tem sem parar pra cadeirante? Olha se foda. Olha o fila que tá cheio. Olha lá o meu sonho, brother. Civi. Adoro Civi. Ai, gente. Adoro. Tá mandando. Tá mandando. Você entendeu? Tá mandando. Olha, masra. Véi. Filmo Tegra. Olha o meu sonho. Na moral. Vem carro. Pra quem é apaixonado pelo EJ1, EG1, tu vem, ó. Três aqui, um lá. Só carro lindo. Ó a coqueta. Agora, olha o Lexus do A1000. Esse Lexus aqui, inclusive apareceu no canal do Thiago Mortoto, brother meu. O Abaqui TV. Esse carro tá maravilhoso, tá perfeito, velho. A pintura, a roda. Não dá nem pra acreditar que é no Brasil. Olha, outra paixão. Gol que tá completo aqui. Civi que é Civi, Civi que é Civi, Civi que é o P antigo e Gol que é o GTI. Esse é o PSI, mas tá ligado. Ó o GTI daqui, ó. Cuidado que o canal vai explodir. O canal vai explodir agora, amor. Olha esse carro, olha esse carro, olha a altura desse carro. Vai, fez da JDM Solutions, tá? Não vai dar pra ver. Mas fizeram serviço com ele, esse deve ser provavelmente nenhum. Ele é o foco da JDM Solutions. Aí o bonde para pra comer o McDonald's, né? Depois do evento, o animal começa a comer depois que todo mundo termina de comer. Oi. Na Etiópia não tem lanche? Só tinha que cozinhar pra mim. Até descanso com batata em casa. Vai, volta, tomate. Olha, vai, deixa eu ver com a gente. Não, 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 não. O tamanho desse carro todo Mano, paixão por Civic, encontro de JDM fica fácil Mas olha esse Civic, irmão Aê putado, você sabe que eu sou fã de Civic SE, né? Aí eu venho no encontro de JDM JDM, encontro o que? Além de JDM, tem um monte de camara Já vi até aquelas merda top Cheio de moto, irmão, dá uma olhada nisso E várias motos top Primeiro um rondeiro que sabe que tá sendo gravado e não tira de giro Vai tomar no cu Agora vamos gravar o Dri, vai sair no canal Ele contando a história dele, personalização de farol Como ele conquistou nesse maravilhoso ponto de jet Sensacional É o tamanho dele, velho, essas amizades que ele tem Mano, é muito ruim pegar isso aqui, velho Tudo torta, tudo cobra Não, ele é fitness 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 Parou no radar do farol Caralho, fraquinho de arrancada Eu ia até sair pedalando ainda É, deu umas patinadas ainda É, é porque o perfil é fino, mano Não gruda Não gruda nem fuder, né Claro Ih, uou GTI não pega GTI não pega GTI não pega Caralho, mano Eu saí arrancando ainda A galera sai primeiro que ele ainda Quer ir pra cá, Dri? Não, tá só Deixa aí Não vou mais Ah Para, tem uma rentinha Depois tem uma curva Tá monstrão, hein Ô, tá da hora, hein, mano Caralho Tá Ai, capaça Vai ser bem igual o GTI Caralho, mano Não deu nem pro cheiro na arrancada Eu falei, mano Vai sair voando, velho Lembra que eu te falei Que os caras olham E não sabem o que é turbo? Tá turbo, velho Não tem faixa, mano Os caras olham E não sabem o que é